E ainda tem um pessoal que é modesto a beça, né? Eu falei aqui, baita loja de calçados. Não, imagina, a loja é pequenininha. Ainda se tivesse um quateirão. Bom, é calçados Fragata, tá com uma promoção de arrebentar nessa semana. Você vem aproveitar, não precisa nem tirar o carro da garagem. É só pegar o metrô, você tá aqui, fica em frente ao terminar o rodoviário do Tietê. Vamos perder, pra não perder tempo, vamos mostrar, Bertinho. Aqui tem bolsas a partir de R$18,00. Essa é R$18,00, tem mochila também com esse preço, R$18,00. Tem outras marcas de bolsas, tipo Cadilo. Pode aproveitar, gente, R$18,00 uma bolsa como essa, onde é que você vai encontrar? Corra aqui pra calçados Fragata. Camiseta, qualquer uma vai fazer por quanto? R$9,90. R$9,90, tem de manga longa, tem de manga curta também. Vários modelos de camiseta, opa, escorreguei aqui. Tem essa com lacinho, tem de manga curta bordada também. Qualquer uma R$9,90 e R$3,00 por R$25,00. R$3,00 por R$25,00. Olha, dá até pra perder o fôlego. Vamos pra lá? Eu tenho calçado feminino, social, calçado feminino mais esportivo, de marcas famosas. Você pode encontrar aqui de tudo que você imaginar em calçados, masculino, feminino, infantil e também esportivo. Tem tênis pra não acabar mais, mochilas. Você vai aproveitar também uma grande promoção em tênis? Deixa o marquinho chegar até aqui. Tem esse tênis Satieff em couro e nylon. Vem pra cá, Betinho. Vai fazer por quanto esse tênis, hein? Isso aí é R$20,00. R$20,00? Baixa esse preço. Vamos lá. R$19,00. R$19,00? Baixou R$1,00? Bom, tá valendo a pena, tá? R$1,00, então ele baixou R$19,00. Fica o Satieff aqui na Calçados Fragata. Agora deixa eu mostrar pra você, só parto tipo drive. Esse é com pinos em látex. Não é aquele plástico que escorrega não, tá? Vai fazer por quanto? R$18,00. R$18,00. Baixa. R$17,00. R$17,00? Tá baixando R$1,00 por cada, mas vale a pena, hein? Você vai comprar calçado pra família inteira. A loja é grande, dá pra você fazer a festa e comprar de tudo, gente. Calçados Fragata vai com a promoção até a próxima sexta-feira. Domingão, que horas? Das 9h às 18h. Das 9h às 18h? Fica aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, número 1965, em frente ao Terminal Rodoviário do Tietê, com estacionamento próprio. Promoção até a próxima sexta-feira. O telefone daqui é? 290-1088. Calçados Fragata, chama, porque tem que vir correndo pra cá. Aproveita.